Bom, de volta com o cenário econômico, a gente vai falar agora sobre o mercado editorial. E pra falar sobre isso, o Ismael Bozes volta a falar conosco aqui. Seja bem-vindo novamente, Ismael. Muito obrigado pelo convite. Bom, prazer falar com os seus telespectadores. A gente tá num momento de... Tivemos a Bienal recentemente aqui em São Paulo, terminou agora, domingo, né? Sim, sim. Foi domingo, né? Foram dois finais de semana? Seja bem-vindo, uma semana com dois finais de semana. Correto. Como anda o mercado editorial? Porque o ano passado vinha bem, não vinha? Isso, nós estivemos aqui em janeiro. Em janeiro a gente reportou, segundo a Nilce, o mercado editorial fechou com um aumento bem substancial no ano de 2017. E esse crescimento parecia sólido até o quinto período deste ano, que a gente tava crescendo na ordem de duas casas decimais, em média. Já nos dois últimos períodos, esse movimento deu uma retraída. E nós tivemos dois períodos seguidos de queda. Um, uma queda pequena no penúltimo período. E nesse último período, uma queda bastante expressiva. O último período é o quê? É a messe? A metodologia é uma sequência de quatro semanas. Ela quase coincide com os meses. Então, é quase como se a gente dissesse que é o mês sete. Mas a contagem é por período. Mas coincide um pouco com os meses, sim. E a que se deve isso? No sexto período, totalmente em virtude da questão da crise dos transportes. Que isso afetou também o mercado editorial. Então, houve muito desabastecimento. E isso abalou frontalmente a indústria do livro também. Chegou um pedacinho de maio e junho, é isso? Exatamente. Já no último período, a principal questão foi a Copa do Mundo. Que tradicionalmente, para o mercado do livro, tem um impacto negativo. A não ser para algumas áreas mais específicas. Então, você acaba vendo um pouco mais de venda em livros com gênero de esporte. Mas não para o mercado geral. Então, figurinhas da Copa vai vender muito. Mas o mercado geral dá uma desaquecida muito importante. E nesse último período, a gente teve também algo que já vem acontecendo há bastante tempo. Mas ele se desdobrou num campo mais negativo, que é a questão da crise dentro do setor livreiro. Uma crise mais específica, que tem a ver com a negociação, renegociação de compras das livrarias com as editoras. Então, isso também vem abalando o mercado por conta da diminuição da bibliodiversidade, por exemplo. Então, muitas editoras seguraram o lançamento de livro durante esses dois últimos períodos com mais efeito no último. Justamente pela incerteza de sucesso desses livros, por não poder contar efetivamente com o poder do varejo. Então, diminuiu, digamos, a bibliodiversidade. Ou seja, a disponibilidade de variação de livros ficou menor durante esses dois últimos períodos. Que é um movimento que a gente nunca tinha assistido desde que começamos a monitorar o mercado de livros em 2013. Você fez menção a uma crise do setor especificamente de negociação entre livrarias e editoras. Sim. E o momento econômico do país? Porque eu sempre relato aqui, óbvio que o crescimento previsto era maior este ano, mas ele ainda é positivo. Eu estou crescendo dois anos seguidos. Nós passamos dois anos caindo vertiginosamente na economia e vamos crescer dois anos seguidos. Isso afeta, está afetando demais o setor ou não? Sem dúvida. Na verdade, o mercado livreiro está inserido dentro do mesmo cenário de macroeconomia. Então, ele vem correspondendo da mesma maneira. Foram três anos de queda. Então, a queda do... O crescimento do ano passado não é um crescimento. É uma tímida recuperação. Que esse ano, apesar da queda dos últimos dois períodos, ainda aponta para um crescimento do acumulado do ano. Agora menor. Em algum momento do ano, a gente teve um acumulado de mais de 10% em média. Agora, a gente está com um crescimento acumulado de 5%. Ismael, o que está vendendo bem? Que tipo de literatura tem agradado e tem puxado o setor ou recuperado o setor ou puxado o setor para cima? Desde o ano passado, o Infanto Juvenil é um destaque muito grande. Isso cria novos leitores. É uma notícia positiva. Isso é perfeito, né? Porque, de fato, não só pelo gênero em si, mas a maneira como ele vem sendo construído, que é aquela coisa da transmídia, já que os autores também são jovens. Então, eu me refiro basicamente aos youtubers que têm trazido... Ou seja, é uma relação... é uma multirrelação ali com o leitor. Não é só pelas páginas do livro. Mas esse ano, especificamente, eu quero destacar outros dois gêneros que merecem muita atenção também. Um, ele já é muito famoso, que é o de autoajuda. Neste caso, esse ano, a gente tem percebido uma autoajuda com viés de light business, que é aquele tipo de literatura voltada para os negócios, mas de uma maneira bem digerível para o grande público. Então, nós tivemos, entre os mais vendidos, grandes destaques que fazem parte dessa linha. Ou seja, fique rico, aprenda a investir... Sim, alguns com nomes que não são tão pronunciáveis para o momento, mas eu poderia dizer, a sutil arte de ligar o foda-se, esse é o nome do livro. O poder dos hábitos... Esse é o nome do livro? Esse é o nome do livro. Esse é o mais vendido do ano, por sinal. O quarto, por exemplo, seja foda. O poder da ação. Esses são os tipos de leitura de autoajuda que tem feito realmente... Ocupado bastante as prateleiras da... Que saudade de Paulo Coelho, que não usava esse tipo de expressão. Puxa vida! Agora estamos assim, né? Eu tenho que falar, porque esse é o nome do livro. E tem um outro gênero também que chama muita atenção, não só pelo volume de vendas, mas porque tem trazido um viés político bem interessante, que são os livros feministas. É um gênero que... Que acompanha o mote da discussão que você tem hoje na sociedade. Exato. E aí, ele não é um gênero, eu chamei de gênero, mas ele não é um gênero, não existe um gênero feminista. Porque se a gente for falar de gênero, você vai encontrar a literatura feminista em poesia, em filosofia, com exemplos bem específicos. Claro. Dentro da poesia, você tem outros jeitos de usar a boca, da Rupi Kaur, que no gênero de poesia é o livro mais vendido. E é uma venda bastante volumosa, bem expressiva. Então, esses três gêneros, eu diria, chamam muito a atenção. É algo que nasceu no ano passado, mas que esse ano ganhou corpo, e também foi tema da Flip. Foi um tema bastante discutido durante a Feira Literária Internacional. Esmael, me perdoe, mas me diga em 30 segundos, por gentileza. E literatura de romance? Isso não agrega muito mais? Sim, agrega. O que tem acontecido com a ficção no Brasil, essa crise da questão do dólar, que você traz romances internacionais para o Brasil, esse gênero cai bastante, caiu muito. Então, o mercado tem substituído essa coisa dos direitos internacionais para autores brasileiros. A ficção ainda é um gênero muito forte, mas precisamos anotar que ele sofreu uma pequena queda, sim. Então, precisamos de mais romancistas brasileiros? Parece que é uma boa solução. Bom, para quem está querendo entrar no mercado editorial, esse é o momento de uma janela de oportunidade. Esmael, obrigado pela gente ver a entrevista uma vez mais, hein? Sempre. Começou conosco, Daniel, sim. Aliás, se você quer começar a ser escritor, a romance parece ser um lugar que está ali aberto para ser explorado. O cenário econômico termina aqui. Aliás, quem que não leu romance na vida inteira, né? Eu me lembro de, talvez, o mais clássico de todos, a Moreninha, de Joaquim Manoel Macedo. Acho que eu tinha 12 anos de idade, alguma coisa assim. O cenário econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.